A ciência como um todo, ela não existe sozinha. Tem todo um cenário de interdisciplinaridade. É difícil fazer as pessoas entenderem a importância das outras áreas das ciências, mas todas as ciências estão conectadas. Todas as áreas são prioritárias, não só geração de tecnologia tangível. Acho que a universidade tem que ter a diversidade em tudo.